Aqui Fala Luizinho Fala você, você tá ganhando todas O que que tá acontecendo? Ganho vinto né? Quantas você ganhou? Ganho vinto, 5 partidas de 3 E o John John, quantas tem? Nossa, aquele lá tá perdido viu Não, fala pra ele que o troféu 5 5 John John, o troféu já tá lá, vai pra sua casa Fala se ele quer antes Oferece pra ele antes Ele falou que se fizer 14 ele vai dar uma festa de arromba Então já sabe o que tem que acontecer né Fala Jerninho você Como é que foi assistir o jogo do Júnior? Muito engraçado Não, correu pra caramba Correu por um cento Não, correu por um cento Perdeu por um cento Ah não, não Quinta-feira ele ganhou horrorosamente Foi bom pra caramba Só que ele não queria que passasse alguns fios pra você E hoje nós não vamos passar Isso, eu vi ao vivo Fala também Aqui Esse ano é meu ano de sorte Eu tô velho Tá bom pra caramba Eu não joguei nenhuma com o John John Não, não joga não aqui Não, quinta-feira Não joga com o John John Deixa ele lá É isso daí Nós vamos voltar daqui a pouco Aqui